O bug de hoje começou, e ele me mandou assim, chegou a hora, vamos jogar? Hoje, se todos perderem, o jogo acaba. Te mandei uma mensagem que o jogo do bug de hoje começou. Quem mandou mensagem? O bug. Você falou que você mandou mensagem. Não, eu falei que eu mandei mensagem pra você, acusando que o bug tinha me mandado mensagem que o jogo começou. Deve estar lá no vidro, né? Tem uns negócios no chão. Você que colocou, pap? Não, tava aqui em cima. Que negócio? O bug? O bug? O que ele tá aí? Ele é ali, ele é ali. Ele tá aqui. O que ele tá aqui? Volta. Ele tá chamando. Não, eu tô chamando nada. Vamos sair daqui, gente. O que que é? Eu tô chamando, eu tô chamando. Não, 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 não. Tchau, gente. Vocês foram nos meus amigos, eu não vou. É tabuleiro, Lu. É um tabuleiro gigante, acho. É um tabuleiro. Tchau, gente. Podem vir. Vamos, vamos. Não, não, não. Acho que é um tabuleiro gigante. Então eu vou pra jogar, gente. Não quero ser eliminado. Olha o meu celular lá onde tá. Tá no tripé. Meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Calma, ele tá bonzinho hoje. Agora você. Não, eu não. Eu tô filmando. Não, eu não. Calma, eu tô assim. Não, não. Não foi, não! Não! Vem, vem, vem! Corre! Meu Deus! Bem-vindos ao primeiro jogo! Vocês têm sete casas e precisam escolher o lado certo para chegar até aqui! E pensar para o próximo jogo! Como assim? Quem errar mais de uma vez estará eliminado do jogo! Não é? Pode escolher um lado! Não! É assim? Como assim? Pode escolher um lado! É isso? Tem que escolher um lado? Sapatear? Não! Pode escolher um lado! Brinca com ele que ele vai ficar bravo! É um ou outro! Tá bravo, tá bravo! Ai! Escolheu esse? E agora, Buggy? Não vou esperar, não vou esperar! Ah! Ih, eu vi papel! Não! É para virar o papel! Meu Deus! Meu Deus do céu! Isso aqui não é papel, não! 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 Lembra que ele falou? Tem uma chance cada um! Tem uma chance cada um, né? Se errar mais de uma vez! Ih, Alara! Ele não deu uma chance! Ai! Deu uma chance, então! Deu uma chance! É! É! Vai no rosa! Agora... Vamos ver se a gente entendeu! Agora, olha lá! Renato, vê se tá certo! Vê se tá... Se é isso mesmo! Aí! Então é isso mesmo! Tá! Sim, mas ela tá eliminada! Não! Ai! Que doida! Eu fui começar a gravar e tava muito perto dele! Nossa! O celular! Olha o meu celular! Onde tá? Quem pegou? O Bug? O que ele tá fazendo? Ele foi lá! Ah, Lumuca! Pai! Seu celular tá lá! É! Verdade! Papi! Chega de enrolação! Pula aqui nesse negócio que eu tô muito tentando saber o que vai acontecer! Eu também, Lumuca! Vou no azul! Ai meu Deus! Para do outro lado então, Papi! O que é isso, Papi? Vou no azul! Não! Olha o seu, né? Porque se aquele tiver... Não vai! Faz o que seu coração tá mandando! Seu coração tá mandando você fazer isso e faz isso! É orgulhoso! Aeee! Aeee! Corre! Pula! Ganhei! Consegui! Vai Papi! Agora olha! Agora olha! Calma, calma! Que isso? Não! 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 Fá! Fal! Não! 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 Jogador Lumuca Pai! Você está eliminado! O que foi isso, Lu? Mãe, o que é isso? Meu Deus. O que é aquilo, Lu? É o baileirinho! É o baileirinho! Ai! Eu? A câmera? Ai, meu Deus! Tá, então, pera, o primeiro era a rosa. Rosa, rosa. Vamos virar lá. Vira, vira. Tá, era o rosinha. Isso, isso. Ai, meu Deus. Depois? Assim. Ele foi pro azul. Viu o que é, Mãe? Ai, meu Deus. Certo, Mãe! Tá, 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 agora. Ele pisou pro roxo. Ficou errado. Então é o verde. Azul, turquesa, assim, eu não sei ver, Mãe. Uhul! Mas e agora? Amarelo, amarelo, Mãe. Será, Luca? Pera, não precisa pela lógica. Já foi. Rosa, azul. Ela pode ir? Tá, então foi rosa, azul e foi esse. Agora deve ser o roxo, né? Porque ele fez essa sorte. Tchum, tchum. Ai, tem que esquirrar tudo, pelo menos. Luca, você sabe que é sorte não lógica, Lu. Então eu vou nesse. Ai, boa sorte, Luca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, pera. Ai. Eu posso, Bug? Ai, meu Deus. Eu só não posso passar de você, Lu. Tá bom. Ai, o que é que escolhe, amor? Não! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lu, você não tem mais chance? Tenho sim. Ah, não. Eu posso contar, mas é a última, Mãe. É a última, Luca. Então vai pro preto. Era esse. Ai, Lumi. E agora? Ai, meu Deus. Lu, não pode errar mais, por favor, Lu. Eu tenho que errar. O que você acha, Mãe? Ai, Lu, não sei. Mas minha mãe mandou. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. Será? Eu não sei se tem mais, então. Eu me falo que minha mãe mandou. O que você vai? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou contar o meu, Luca. Ai, meu Deus. Não ia agora. Não sei, Lumi. Bom, olha. Olha só. Faz duas jogadas pra você lá. Então vamos ver. Será? Mas vermelho, né? Vermelho sempre é tipo não, né? Ai, meu Deus. O Luca. Ele vai virar o bote. Vai virar. Ai, Lumi. Pai, por sacanagem. Olha, eu passei muito perto dele. Passou. Ai, o que você falou? Vai, ele quer falar. Pera. Parabéns. Vocês passaram para o segundo jogo. Prepare-se. Sim! Ha, 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 ha! Fecha, fecha, fecha! Não, 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 não! Ai, tá forte! Ai, não deu! Ai, não tem que você segurar a porta! O que é isso? Não, acende a luz, acende a luz, Buggy! Tava azul, Luluca! E agora, Lu? Buggy, eu não quero mais jogar! Eu não quero jogar contra minha mãe! Por favor, Buggy, não! Luluca, só uma de nós vai passar! Mãe, eu não quero! Eu não quero, Buggy! Não, não! Lu, você tem sorte, Lu! Sempre! Você sempre me venceu no pedra-papel e te droga! Exatamente por isso! Eu não quero, eu não quero! Não, Buggy, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! 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 Dois, Luluca! Dois pra vocês! Zero pra mim! Sabe o que significa? Que eu vou ser eliminada! Eu vou ser eliminada! Não! Bob! Ele tá rindo! Ai, ganhei uma! Um! Vai! Ai, aptul! Ai, meu Deus, caiu! MAMI LÊ... NÃO MAMI!!! Tia Sally... VOCÊ... ESTÁ... ELIMINADA... HA 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 HA... NÃO! NÃO! MAG, NÃO! MAG, NÃO! MAG, SOSUR! Agora sou eu e você, Luluca... Não... Prepare-se para o jogo final... HA 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 Música Só sobrou eu do jogo o bug... azul! Rapi, é você, né? Rapi, eu sei que o baguesso não é você Você não precisa ficar do lado do mangue Por favor, volta pro jogo Rapi Por favor Ah Oi Mami, é você, né? É pra ir pra onde? Pra lá? Onde o baguio tá? Onde o baguio tá? Estamos no último jogo O jogo da velha Se você vencer Salvará todos os outros jogadores Mas se você perder O jogo pode acabar Eu preciso ganhar Eu preciso ganhar A baguio deixa eu ganhar Por favor, eu preciso ganhar Gente, eu preciso ganhar Agora eu vou colocar aqui, né, Bug? Pra você não fazer aqui Ai, meu Deus Não, Bug! Bug, não acredito nisso Se eu colocar ali Você vai fazer de assim E se eu colocar ali Você vai fazer de assim Mas, Bug, não Isso foi injusto Porque quando você Começa É claro que você vai ganhar Eu não tinha que começar Não, Bug Pronto, Bug! Bug! Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Eu fui eliminada, Bug Eu venci, Nunca Não, Bug E agora? O jogo acaba ou continua? Não! Não, Bug Por favor O jogo tem que continuar, Bug Como assim? Não O jogo sempre continua Então, eu tô achando um pouco estranho Porque semana passada Não teve jogo do Bug Ele não apareceu Hoje já tá quase no final do dia E ele não apareceu de novo Então, eu acho que o jogo acabou Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu não queria que o jogo acabasse Ai, meu Deus Eu não consigo Eu sou o jogo Gente, eu acabei de voltar aqui pro meu quarto E eu já coloquei aqui pra gravar pra vocês Porque eu vi Isso daqui na minha cama, gente Então parece que o Bug me ouviu Como sempre, né, gente? Porque parece que toda hora ele tá me ouvindo Gente, acho que eu achei um lugar bom pra câmera E eu não faço ideia do que vai acontecer Por isso que eu tô gravando pra vocês Porque eu vou colocar essa máscara E se acontecer alguma coisa vai tá tudo gravado Vou ver aqui mais pra trás que eu consigo Assim A câmera tá um pouco torta, mas acho que vocês estão conseguindo ver direito Vocês acham que eu coloco mesmo, gente? O que é isso, gente? O que que aconteceu? Meu Deus Gente, o que que é isso? Eu tô vestida de bug Ai meu Deus Ai meu Deus Um bug azul, um bug azul e um bug vermelho Gente, o bug tá me chamando VAMOS DEIXAR ESSA CASA MAIS ASSUSTADORA VOCÊS VÃO ME AJUDAR COM ISSO HA 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 Acho que pode ser divertido O que está falando? Acho que é melhor a minha paz na fila também, né? Ai meu Deus Gente, será que eu devo estar fazendo isso? É melhor eu ficar quieta, né? Tô com medo, gente Vocês viram que o Pug... VAMOS DEIXAR ESSA CASA VAMOS DEIXAR ESSA CASA VAMOS DEIXAR ESSA CASA O MUNDO O que eu estou? O que eu estou indo aqui? Será que e para eu ir também? Ai, eu vou Meu Deus, gente, o que que é isso? O que que é isso? Papi Mami Não, gente, vamos sair daqui, papi, mami Vamos sair daqui, gente O que que vocês estão fazendo parado? Vamos, gente, sai daqui Gente, vamos sair daqui, por favor Papi, mami, o que que vocês estão fazendo? Gente, larga essas coisas O que que vocês estão fazendo? Ih, mami, é você, né? Por favor, tira a máscara, eu sei que é você Mami, o que que você tá fazendo? Por que que você tá aí parada? Papi Vamos, gente, vamos tirar a máscara O que que é isso? Papi, para com isso Mami, mami, por favor, mami Por que que vocês estão fazendo? Vocês estão me deixando aqui sozinha Gente, eu não tô entendendo mais nada Os meus pais saíram, eu não sei, eu tô desesperada Eu tô tentando falar pra eles, mas parece que eles não me entendem Eu não sei, gente, tá parecendo que eles estão bugados Eu não sei o que tá acontecendo Gente, tem aqui umas coisas muito estranhas, ó Esse negócio aqui de Halloween Essa bruxa, não sei E meu pai e minha mãe pegaram, gente Esse negócio e levaram embora do quarto Mas eu acho que eu vou colocar a máscara de volta E aí Eu vou fingir que tá do lado do bug Porque parece que os meus pais estão bugados Mas Eu não Então Eu acho que eu vou fingir que tá do lado do bug Porque aí talvez eu possa conseguir alguma informação Sim O que é isso? É pra eu segurar? Então Sim É pra eu precisar Gente, mas pensa comigo Não vai adiantar nada ficar aqui Minha mãe e meu pai estão aqui arrumando as decorações E não vai adiantar eu ficar aqui Os lacais do bolo Eu vou ficar ali na piscina, gente Vamos ver se eu consegui ir aqui nessa janela Pra mostrar pra vocês Eu não tô entendendo mais nada, pessoal Eu só quero entender o que tá acontecendo Porque, ó, gente, eu vou ficar aqui com a máscara, né? Ai, meu Deus, ele tá Gente, ele tá bebendo água Peraí, gente Pensa comigo Se ele tá bebendo água, quer dizer que ele tirou a máscara E se a gente quer ficar com a máscara, ele vai me ver Nossa, agora meu coração parou A gente deve ter ido pra lá A gente vai ter ido pra sala Ai, tem uma janela Essa janela que dá pra sala A gente caiu tudo aqui de novo Ai, meu Deus, ele tá Deu pra sala Gente Ai, meu Deus, ele me viu Socorro, gente Eu vou voltar pra lá muito rápido Socorro Não vou voltar pra lá e fingir que nada aconteceu Tipo, fingir que eu tô trabalhando Socorro, gente Se bem-vindo, se bem-vindo Gente, eu acho que ele me descobriu Tô muito tensa Ai, tô com a minha touca aqui Preciso me dizer que eu tô fazendo alguma coisa Você O que você estava fazendo? Eu, eu Ai, ele me descobriu Eles me descobriram Peguem a luta Eles estão vindo atrás de mim Ai, meu Deus Eu acho que eles me descobriram Gente, e agora? O que? O que é isso? O que eles estão fazendo, gente? O que eles vão? Gente, o que é isso? Ai, meu Deus Ele tá tentando abrir Ele tá tentando abrir a porta O que? O que é isso? O que ele tá fazendo? Ai, meu Deus Gente, o que é isso? O baguio vermelho tá ali O baguio tá ali O baguio tá ali O baguio tá ali Ai, meu Deus Não Não Mami Mami, sou eu, mami Você tá vendo que sou eu Mami, por favor Não Papi Papi Não Gente, vocês têm que ficar do meu lado Sou eu O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Papi, por favor Olha aqui, você tá vendo Fecha a porta Papi Tira a máscara, papi Por favor Papi, por favor Isso, papi Tira a máscara Por favor, papi Você tá vendo que sou eu? Ai, meu Deus Gente Corre Ai, meu Deus Deixa eu abrir aqui Bom, então Eu tô um pouco menos tensa agora Porque eu acho que aqui dentro do meu quarto eu tô segura Bom, eu não sei se o bug ainda tá aí parado na porta Eu não sei se ele desistiu Ai, gente Eu não faço ideia do que ele fez Já tirei aqui até ali Meu Deus Meu Deus Mami Mami Mami, sou eu, mami Tira a máscara, por favor De novo Isso não O bug não tá aqui O bug azul não tá aqui O bug mestre, ninguém Só tá nas duas Eu não vou contar pro bug que você fez isso Eu acho que se a gente não ficar do lado do bug A gente pode descobrir várias coisas Fingindo estar do lado dele Vai, mami Tira a máscara Por favor, mami Mami É você, mami Tira a máscara, por favor Vai, mami Mami Ai, meu Deus O que é aquilo? Uma mensagem do bug Acabou por hoje Mas o jogo Continua O bug acabou de me mandar mensagem E eu vim aqui conversar com vocês Olhando os comentários Do nosso último vídeo do bug E vocês deixaram muitas dicas aqui pra mim, pessoal Muito obrigada por todos os comentários, gente Vocês falaram pra mim também Usar coisas que eles gostam Tipo, comida Fotos Conforto Família Hum, boa ideia Ah, e fazer aqui também Um momento nostalgia Pra eles tentarem voltar ao normal Hum E a maioria dos comentários, gente É vocês falando Que eu deveria Fingir Fingir Estar do lado do bug E é isso, gente Ficar do lado do bug E depois tentar trazer meus pais de volta ao jogo Então eu vou fazer isso Ai, gente Eu tô falando muito alto, né Melhor eu falar mais baixo Porque Porque se o jogo já começou O bug tá por aí A máscara tá aqui Eita, gente Eita, peraí Chegou outra mensagem aqui Venham todos para a sala Tirei uma print pra vocês Ai, gente Eu preciso ser rápida Meu Deus Não tô conseguindo nem botar a máscara Ai, meu Deus A luva Quase esqueci da luva Agora Ele deu um gritão Meu Deus Pronto Gente Que estranho Ai, meu Deus Quase que eu caí Que estranho, gente Olha isso Que boa que vermelha tá ali Minha mãe Que boa Eles estão dançando Tá tocando ali Pra eles dançarem Gente Minha Ai, gente Acho que melhor eu ir dançar também Vou dançar também E o bug azul tá indo pra cozinha Consegui ele E o bug azul Tá vendo que eu deixo aqui Vou dançar também Papi Desculpa Desculpa, papi Não Desbugou? Pronto, desbugou? Papi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá tudo molhado Que isso? Que que tá fazendo? Ai, meu Deus Que que tá fazendo? Gente, socorro Que isso? Que isso? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que delícia É Você não está bugada Eu 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 tô bugada Eu tô bugada Eu estou bugada Bug Você vai fazer o que eu mandar? Sim, Bug Traga a Millie para mim Só falta bugarela Não, a Millie Não, a Millie O que você disse? Sim, Bug Eu trarei a Millie para você Gente Eu não posso levar a Millie Gente, a gente precisa ter outra ideia Eu vou ver aqui pessoal Se vocês falaram alguma coisa para mim Tive uma ideia Gente, meu Deus Eu até derrubei a câmera Eu tive uma ideia E se eu pegasse O cobertor da Millie E aí tem o cheiro da Millie Então o Bug Se for pelo cheiro Ele não vai reconhecer E eu pego Algum bichinho de pelúcia Esse Esse bicho aqui Esse bichinho de pelúcia Tá com uma roupinha Da Millie, gente E aí a gente coloca Uma foto da Millie Na cara dele Tá imprimindo Ainda bem que foi No tamanho certo Foi um pouquinho menor Mas acho que o Bug Não vai perceber Foi, gente Ai meu Deus Isso aqui é o corpo dela Atrás E aí eu vou colocar isso Para dentro Ali da pelúcia Tá Tá bom, tá bom Pronto, agora eu vou seguir Gente O Bug Tá me ligando por vídeo Ai meu Deus Bug Você está demorando Desistiu de jogar Ao meu lado Ela está aqui Eu estou levando o Bug Venha logo Minhoca Ou eu vou até aí Pegar você Estou indo, Bug Tchau Estou indo Estou indo Calma, gente Assim, olha Está vendo aqui Aqui está A foto E está enrolada Na mantinha O que a gente põe Isso Dentro da casinha Aqui, olha E deixa ela ali Só a cabecinha Assim Agora sim Terei tudo o que eu queria Você está tentando Me enganar Peguem-na Não 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 A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou seguir o plano dos pandinhas Pandinhas, eu vou seguir o plano de vocês, vai dar tudo certo Papi, papi Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa Ah, você tá vendo aqui? Sou eu, você ali atrás E a minha mãe Aqui a gente tá na nossa viagem, olha como a gente tá feliz Isso Aqui, olha aqui a gente de novo Aqui é minha mãe, eu e você Esse aqui foi o meu primeiro desfile, você lembra? Olha Ai, deixa eu mostrar uma outra coisa pra você É, esse é um desenho Que eu fiz do bug Mas olha aqui, papi Sou eu e você Nesse dia Eu tava tirando foto, lembra? E aí você tirou essa foto Aqui sou eu e você na nossa viagem de novo Você não lembra, papi? Olha aqui a gente no shopping Papi Ai meu Deus, pandinhas, o plano de vocês funcionou Eu não acredito Você foi bugado pelo bug Deixa eu te contar E sua mãe, cadê? Então, minha mãe tá bugada Ela tá lá fora, ela tá tentando entrar aqui Calma, não, 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 não Não, pera, deixa eu contar pra você O meu plano é fingir que tá do lado do bug Então, o que você há? E aí, ai meu Deus, desculpa Ai, vou tirar essa foto Não, não, pera Quando o bug mandou você vir aqui Me pegar Só que aí eu usei o plano dos pandinhas E consegui fazer você voltar pro jogo Sendo você Que plano? Você vai fazer o que eu tô falando Fala, 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 rápido Ó, você precisa colocar essa máscara Agora, coloca Vou colocar de novo essa máscara Você precisa colocar a máscara Você precisa me pegar no colo Que nem você tinha feito aquela hora Você não lembra Eu não lembro, o que eu fiz? É, que nem porquinho Me bota no ombro Como porquinho? Ai, meu Deus Por que bota a máscara? Você precisa me levar lá embaixo Você tem que falar pro bug Que você conseguiu me pegar, tá bom? Fala como? Que língua que ele fala? Sei lá, fala Normal, fala português Ele tá batendo, tá batendo Vai, vai, corre Calma, calma E se ele tiver me servindo por aqui Vamos fechar a janela Fecha, fecha Não, mas tá, não Outra, outra, outra Fecha, fecha, fecha Calma, calma Vira, vira de costas Aqui, bug, já peguei ela Você não fala Deixa eu ver se você está mesmo bugada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, derrubei o bug Socorro Por onde? Por aqui, papi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô indo, tô indo Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Aqui, aqui Ela está aí Vou conferir mesmo assim Eeeem! NADA AQUI TAMBÉM! Ai, socorro! Não, aqui não vai dar certo! Aqui não vai dar certo, não! Vou ficar aqui! Tô aqui! Tá! Tá, 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 tá! Tchau, 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 tchau! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Nesteem, tchau, tchau, tchau! Ai, amém? Eu vou colocar esse outro lado Por ali! Vamos! Vamos! Nada aqui também! Está em torno! Vamos! Vamos! Consegui fechar! Ai meu Deus! Como assim papi? Deixa eu filmar agora! Eles estão aqui? Eu fechei a porta! E agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar e falar com eles? Sei não! Vamos fazer isso então! Não! Calma! Calma! Não abre! Não! 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 Papi! A gente vai segurar o bug! Não papi! Tenta segurar o bug vermelho! E o bug deixa sair! Que eu saio correndo dele! Entendeu? Esse plano vai dar errado! Não vai não! Com os pandinhas que falaram? Não! 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 Isso segue da minha cabeça mesmo! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Vai dar! Vai dar! Acho que não! vai! Vai! Vem! Vem! Aqui ó! Ai! Não! Era você que tava escondida aí! No banheiro! Eu já sei no banheiro. Não, já posso tirar a máscara? O que você acha? Ah, mas eu levei um susto com isso daqui, olha. É, pareci. Eu pensei que isso aqui fosse o bug. O bug parece uma bolsa. Não sei. Vamos sair daqui, papo. Vamos ver o banheiro, abre. Tira, tira. Vou levantar aqui. Papi, eu usei o plano dos pandinhos. Nossa, como será que eu desbuguei? O jogo acabou por hoje, mas eu voltarei. Estou muito bravo, ele falou, gente. Vou tirar uma print pra vocês. Outra? Até semana que vem. Gente, então deixem muitos likes. Se vocês quiserem o próximo episódio do bug. Porque ele falou que semana que vem ele vai voltar. E não esqueçam de comentar muito aqui dicas. Coisas que a gente pode usar no próximo episódio. Um super beijo e até o próximo vídeo. Meu Deus. Bug! O jogo começou. Mas bug, como assim você não tinha me mandado mensagem? Você não me avisou nem nada? O que é isso? Como que você aparece aqui do nada, bug? As regras são minhas. Mas bug, não. Não pode. Isso não vale. O que é isso, bug? Não é isso, bug? O que é isso? O que é isso? É isso? Eu não sou muito bom. Eu vou ter aqui. Eu não sei que seu jogo. Já começou. Mas vai cair. Não sei o que eu vou cair. Não, 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 não! Ai, não! Não, não, não! Peguei você! O que eu tô fazendo? Solta a mel simplu! Eita! Vem com a máscara. Vai fugir, vai fugir, vai fugir. Tem certeza? Gente, as maravilhas. Tá tudo bom, cara! Tá tudo bom! Gente, como assim? Ele tá fraco! Vem! Eu já tô aqui! Vem logo! Pab, vem logo! Foge! Meu Deus! Ele quase me pegou! Pab, vamos pensar em algum plano! Tem alguma coisa pra gente fazer! Feche, feche, feche! Não tem chave! Como não? Cadê a chave? Tô lá fora! Vamos esconder a máscara, então! Esconder, Lu? É, pra ele não pegar de volta! Não, mas ele vai vir... Não, aí é muito fácil, Lu! Ele vai levantar aí, já dá pra ver, tá levantado, amor! Alô? Oi, Manu! Manu, será que eu poderia guardar alguma coisa na sua casa? Você não tá em casa? Tá bom, então! Não! Não era nada, não! Fica tranquila! Não era nada, não! Fica tranquila! Fica tranquila! Não era nada, não! Obrigada! Depois a gente se fala! Tchau! Aonde? Aonde? Embaixo da cama! Sério? Nossa, que bagunça que tá indo! É! Manu, enfim, embaixo de alguma coisa! Se ele levantar, ele já vai achar! Tá! Mochila linda! É mesmo! Deixa eu guardar aqui então! Isso, deixa aí! Tive uma ideia! O que ganhou? E se a gente deixasse aqui uma câmera, sei lá, um celular gravando? Porque eu sei que isso parece uma coisa meio louca, mas e se tipo, se eles sentirem assim, sabe? Tipo, ó, a máscara tá aqui, vamos procurar lá! Será? Ou sei lá, gente! Ai, não sei! Essas coisas meio estranhas! Você viu o que acabou de acontecer, né, Pab? O que acabou de acontecer, sei lá! Depois disso... Tudo pode acontecer! Tudo pode acontecer! Exatamente! Ah, então eu vou pôr ali a câmera! Vamos lá! Mas, Pabes, eu acho que se eu entrasse aqui, assim, eu nunca olharia pra lá! Se eu... Mas é verdade! Bota um sulfite, então, na frente! Isso, coloca! Vai ficar bom! Se ele entrar, vai tá meio nervoso! Não vai vir! É, exatamente! Olha lá, gente! Não dá pra perceber! Fala sério! Tá bom! Deixa só o LED, assim! Então, vamos! Tem certeza? Ele ainda tá bugado! Meu Deus! Meu Deus! Não vem se mudar, tô bugado! Como é que você acha da gente ir lá em uma raiva? Tem certeza? Pode ser! Papi! Ai, tá um vermelho! O que é que é vermelho? Meu Deus! 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 Ele tá ajudando! O que é isso? Ele tá procurando! Ele tá procurando! Ele tá ajudando! Ele tá ajudando! Ele tá procurando! Ele é puro! Ele vem! Ele tá subindo! No seu quarto! No seu quarto! Não! Aqui! Aqui! Isso! Atrás! Bota a câmera fina por aqui! Ele tem que ser forte! Ele está com um filhão... Ele está com umnisco... Ele está at$%... Ele está com de fato! Ele está com ele. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Ai, meu deus, ai, meu deus, ai, meu deus, não se sente mais. E a cama? Meu Deus, meu coisinho te drogou. Gente, o bug primeiro tá revirando o meu quarto inteiro e o bug tá ali, ó. Então eu acho que a gente descobriu a fraqueza dos bugs. Será que é isso? É a máscara. Então sem a máscara, eles ficam sem o... O que é isso? Gente, eu acho que o bug primeiro tá muito revoltado. Nossa, vamos assistir! Depois a gente assiste, Lu. Papi, olha aqui. Nossa, gente, tem tudo aqui. Ele ficou revoltado demais e saiu. Não, a mochila ainda tá ali. Pega a mochila. Tira, Lu, tira, 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 tira. Vamos ouvir aqui. Raluca, devolva a minha máscara agora. Devolva a minha. Ai, papi, como assim? Mandei. Ele respondeu. Já respondeu. Ele disse, eu preciso dela. Então, a minha teoria tava certa, papi. Eu preciso dela e três pontinhos de exclamação. E aí, o que a gente fala agora, papi? Tinha uma outra ideia. E se a gente falar pro bug? Assim, bug. Vamos fazer uma troca. Troca? Uma troca. Você devolve... Minha mãe para... Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Para o jogo. E eu te devolvo sua máscara. Gostei, Lu. Gostei. Tá bom, papi? Ótima ideia. Ótima. Manda, manda, manda. Mandei tudo já. Mandou, mandou? Eu vou mandar, vou mandar aquele emoji que ele gosta, gente. Não, não abusa, Lu. Tem certeza? Não provoca. É melhor não. Eu aceito! Ele aceitou, papi! Vamos lá, pega a máscara, pega. Ai, meu Deus. Pega, eu pego. Segura aqui. Não. Eu pego, eu pego. Calma, calma. Meu Deus. Meu Deus, gente, olha o que ele fez. Chegou outra mensagem. Ele disse, mas a troca não será aqui. Outra? Chegou outra. Pega, pega. Calma, calma. Tem que fechar a porta. Me encontra em 10 minutos no meu esconderijo. Então vamos. Calma, Lu. Você não parou. Calma, calma. Vou colocar a mochila assim. É. Ai, meu Deus. Outra? É melhor você ficar com o celular no... Puta. Gente, outra. Ele tá mandando muita mensagem. Vou ficar com o celular no bolso. Melhor. O que ele falou assim? 10 minutos, nada mais. Corra. Então vamos logo. Meu Deus do céu. Vamos, vamos logo. Gente, eu tô aqui com a mochila e a máscara tá aqui dentro. Eu acho que é mais seguro do que a gente ir com a máscara na mão, né, Papa? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eles já entraram. Tá. São 10 minutos. Pode ser perigoso, tá? Eu vou na frente. Você vem logo atrás. O diabo já tava bom. Eu acho que o bug veio, né? Vamos descer. Vamos lá. Cuidado. Tá bom. Tá bom. O que foi? Você viu alguma coisa? Deu? É. Não sei. Eu só sei que eu tô com um pouco de... Assim, gente. Não sei. Eu tô com receio, porque... Eu não sei o que o bug vai fazer, gente. Será que era lá? Não, ele nunca foi pra lá, né? Não. Eu lembro que a gente... Cuidado com a cabeça. Era ele mesmo. Nossa, tá cheio de arco aqui. Choveu, né? Sim. Mas era ele mesmo. Não, interna. Você não olha. Ai. Choveu, nós vamos olhar tudo perto aqui, amor. Ai, papi. Papi, vem pra cá. Não, não tem que ser no mundo. Se chutou no capacete. Ai, papi. Você tá valendo. Deu? Deu? O que é que ele é? Filma aqui. Não, não. O seu papo. O que é que se for dele? Nossa. E agora? Então vamos subir. Vai quedar escada de volta. Vamos, vamos procurar. Eita. Nossa. Falta, falta só. É agora. Vamos pra cá. Aí? Aí foi onde ele caiu, lembra? É verdade. Então deve ser pra cá. O que é isso? Devagar, Lu. Cuidado. Ih, ele tá bugadão ali, ó. Tá bugadão. Bug, cadê minha mãe? Bug, primeiro você entrega a minha mãe, depois eu entrego a máscara. Coloque a minha máscara aqui. Não, Bug, mas como que eu vou confiar aí se você não der com o ver minha mãe? Meu Deus. Quem quer pichar no... Ai, minha mãe? Mami? Mami? Ih, ela tá do lado dele. Papi, vamos colocar a máscara logo ali. Calma, Bug. Segura a máscara. Ah, mochila, quer dizer? Segura. Mami? Mas ele tá andando agora. Lúcia, ele pega a máscara, ele vai ficar forte. Pega a sua mãe. Pega, pega. Vai, Mami. Vai, ele tem que pôr a máscara. Mami, que bom que você voltou pro jogo. Ai, meu Deus. Vai dar tudo certo. Agora a gente precisa descobrir quem é o Bug, Mami. A gente vai conseguir. O jogo sempre continua. Mami, vamos correr a jogo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Renato, cuidado. Vamos, 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 vamos. Pra cá, pra cá. Não tá vindo, não. Não tá vindo. Entra aqui, entra aqui. Entra, entra. Entra ali. Ah, gente, como assim? A gente vai acabar o vídeo aqui? É. Acho que sim, Lú. Ai, meu Deus. Ninguém aqui. Então, é a minha vez de espionar você, Luluca. Mami, vamos gravar aqui o Blocksburg. Oi, gente, tudo bem? Eu ia gravar um vídeo de Blocksburg agora, como vocês viram aí, né? Que já tava gravando. Mas aí minha mãe me lembrou que normalmente hoje o Bug aparece. E aí eu pensei, hum, será que o Bug vai aparecer hoje de noite? E aí eu tive um plano. Então eu quero muito contar pra vocês e contar pro meu pai e pra minha mãe o plano aqui que eu tive. Então, vamos subir, mano? Vamos, tá bom. Papi, hoje normalmente é o dia do Bug, não é? É. O dia que ele aparece, essas coisas. Tá na hora já, né? Então. Tá na hora, porém tá de dia. Mas eu tive, assim, um plano. Não é um plano, é uma ideia. Ai, 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 lá vem. Vem, papi, o tênis. Tá. Então, peraí. Gente, eu vou parar um pouquinho aqui. Aí eu vou fazer assim. Vou contar pra vocês primeiro o que eu vencei. Aí a gente organiza pra poder contar com os fundinhos certinhos. Porque senão eu acho que vai ficar um pouco fraco. Não, eu não suporto. É, na verdade. Não, eu vou fechar. Mas então, e se a gente se antecipar, se é ele e tentasse tirar a máscara dele? Se a gente amarrar ele? Mas a gente já tentou, ele foge. Pra amarrar, ele tem que aparecer primeiro. Mas vamos ficar aqui esperando ele? Ah, então, mas... Ah, então eu vou voltar lá pra ficar assistindo. Mami, já sei. Então, a gente chama lá. Tá, então pera. Gente, então você vai assistir a TV? É, eu vou ficar lá. Se ele aparecer, você corre e me chama. Tá. Mami, então a gente pode ler nos comentários do vídeo pra ver se alguém tem uma ideia. Mas aproveita o computador ligado lá embaixo. Tá bom. Tá, então vamos lá. E vamos comer alguma coisa? Ai, eu nunca sei. Eu não entendo. Tudo dá fome, Mami. Ai, porque eu tô tensa e eu fico com fome. Mas você não acabou de almoçar? Ah, é a minha máscara que você quer? Então, vamos jogar. Ali estão eles. Pessoal, a gente não conseguiu ter a ideia, assim, de um grande plano. Mas eu acho que, assim, se o Bug é uma pessoa da produção, tem que ter algum lugar que ele guarda a máscara, a roupa, essas coisas dele. E eu acho que ele guarda lá no esconderijo dele. Tenho que ser rápido. Gente, acabamos de chegar aqui no esconderijo do Bug. Papi, o que você acha que a gente tem que fazer? Eu acho que esse piso aqui é importante pro criar, porque da outra vez ele tava aqui. Lembra? É verdade. Acho que é mais provável... Eu vou dar um lugar que a gente nunca foi. Lá em cima, então. É, eu vou lá pra cima, então. Tá bom. Então, eu e minha mãe procuramos aqui embaixo e você lá em cima. Enquanto você vai procurar, tem aqui também, aqui, né? Esse quarto sempre tava fechado. É verdade. Olha, gente, ele tinha um cadeado, não tinha? Então, você só vai procurar. Gente, eu vou por aqui pra filmar. Tá, então vamos fazer. Você filma, mãe? Filma. Boa sorte, gente. Não, gente, foi só uma moto, né? Nossa, tem certeza? Achei que fosse o punk fazendo alguma coisa. Que susto. Gente, o que é isso? Nós duas não podemos nos separar. Certo. Vamos pra cá? Vamos. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Vamos lá. Tem alguma coisa, eu vou sair de lá. Ai, vamos juntas, Lu. Nada, Lu. Tá, você acha que a gente tem que voltar? Que ele desce, a gente fica procurando mais nesse piso. O que você acha? Pra alimentar... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Peguei você. Não, não, não. Parece que não tem nada aqui, né? Eu acho que não, Lu. São só coisas de construção mesmo. É, eu acho que a gente tem que ir mais lá pra aquela direção da luz. Tá. E lá, Lu, você tem que prestar bastante atenção, porque... Sempre... A gente encontra ele ali. Não, não, não. Não, não. Fique aqui... E em... Silêncio! Hahahaha! Ai... O que foi isso, mami? Nada, acho que deve ter sido lá fora, Lu. Ai, meu Deus, desculpa. Não sei se tem alguma coisa aí. Tá. Não sei se tem alguma coisa. Peguei! Venha comigo! Agora diga! Lu! Aqui embaixo! Aqui, Lu! Lu! Aqui embaixo! Aqui, Lu! Hahahaha! Oh, mami! Não tem nada aqui! Mami? Fique aqui! E não fale mais nada! Hahahaha! Mami, onde você tá? Aqui! Aqui embaixo, Lu! Aonde, mami? Isso aqui embaixo onde? Mami! 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 Aqui embaixo! Aqui, Lu! Gente! Ai, meu Deus, tá ficando mais escuro pra cá e eu não sei se minha mãe tá aqui! Por que ela tá falando que tá aqui, Lu? Mami! Ai, gente! Ai, gente! Mami! Mami! Será que ela tá aqui mesmo? Será que ela tá aqui mesmo? Ai, gente! Será que não melhor eu voltar? Mami! Aqui, Lu! Aqui, Lu! Ai, gente! Aonde, mami? Onde você tá? Mami! Lua! Aqui embaixo! Aqui, Lu! Aqui embaixo! Mas eu não sei! Não, 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 gente! Não vou, não! Ai, Lu! Aqui, Lu! Ai, gente, minha mãe tá querendo que eu vá, né? Porque ela tá me chamando, mas se ela tiver com um bug? Ai, gente, muito escuro. Acho que é melhor eu voltar. Gente, aqui foi... Ai, vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui foi o lugar onde a gente achou a máscara do bug e a bota, a roupa pela primeira vez. Mas eu não sei se eu vou. Mas eu não sei, gente. Acho que eu vou me arriscar, eu vou com a lanterna, vou celular, meu Deus. Eu vou com a lanterna, vou celular, assim. Meu celular não pegou, meu Deus. O que é isso, gente? Meu celular não pegou? O que tá acontecendo aqui? Aparecendo um bug. Meu celular tá bugando. Meu Deus. O que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? O que que é isso? Eu dormi aqui? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Peraí, deixa eu tentar ligar a lanterna aqui. Ai, calma. Nossa, eu não sei se eu dormi aqui, mas pelo que eu me lembro, o bug me pegou nesse lugar e eu acho que foi isso. Eu não consigo me lembrar direito do que aconteceu, mas acho que é melhor eu ir procurar meus pais. Olha, gente, aqui tá claro. Ai, ali é meio estranho. Eu acho que eu vou subir, porque lá tá mais claro. Talvez eles tenham ido pra lá. Melhor eu vir pra cá. Tio! Ué, o que que você tá fazendo aqui? Ai! Ué, tio, eu que te pergunto. O que que você tá fazendo aqui? Ué, cadê seus pais? É, eu também tô procurando eles, tio, mas... O que que você veio aqui? Por que que você tá aqui? Eu não tô entendendo. O que que você tá fazendo, tio? Não, eu passei... Eu tava indo pra tua casa. Aí, eu passei aqui na frente, vi o carro da tua mãe aí e eu parei aqui pra saber o que que tá. O portão tá aberto? Mas... Tio, mas foi isso mesmo ou por acaso você que me trouxe? Eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui? Cadê seu pai e sua mãe? Eu não sei, tio. Eu... Eu acho que... Vamos procurar eles, então. Eu acho que a última vez que eu vi minha mãe, ela tava lá. Onde será que ela tá? E seu pai? Onde tava? Meu pai, eu não faço ideia, tio. Eu não me lembro direito do que aconteceu, mas eu acho que minha mãe tá aqui. Devagar, Lu. É verdade, né? Será que ela tá por aqui? Não. Vamos voltar, então. Já sei. Será que não tá aqui? Ai, tio, cuidado. Vai devagar. Não tem nada aí. Mami! Você viu lá em cima? Lá em cima não tem nada. Lá em cima? Ai, o que que foi isso? Ai, tio. Não, não, não. Vai, não, pera. Mas eu acho que tá vindo daqui. Não é melhor a gente ir ali? Vai ali, ó. O que é aquilo? Meu Deus. Uma máscara do bug. Mas o que que tá acontecendo? Eu não sei também. Estou ouvindo. Tio, o que que é isso? Escuta, escuta, escuta. Entra aí e vê o que tem, então. Eu, né? Eu. É, né? Ai, gente. Ai, meu Deus. Lu, Lu, Lu. Achei, achei. Mami! Má, má, má. Nossa, entenda. Mami, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Mami, eu também não sei. Nossa, você tá gelada. Ai, meu Deus, o que que é isso? Gente, gente, eu tô matando. Mami, tio. Oi, Lu. A máscara, a máscara estava aqui. Sumiu? Sumiu. Mami, tá tudo bem, Mami? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu tava aqui. Eu não sei. Eu dormi, eu acho. Você tá gelada? O que que aconteceu? Tá mesmo? Eu não sei. Olha. Lu, eu acho que... Ai, meu Deus, gente. Gente. Onde é seu pai? Meu pai. Gente, que susto, meu Deus. Ai, não, pera. Calma, deixa eu pensar. Lá em cima, você viu? Já olhou lá em cima? Lá em cima, é verdade. Ele tava lá em cima, Mami. Ele tava subindo. Mas como você sabe que ele tava lá em cima? Porque ela falou agora há pouco pra mim. O que ela encontrou a última vez foi quando ele subiu e que te perdeu ali, ó. Mas eu não falei isso, tio. Tio, eu não... Não, você falou que ele tava lá em cima? Não. Que antes de você aparecer aqui, simplesmente, do nada, o Bug tava aqui. E todos os pandinhas descobriam de você. Eu não encontrei nada. A única coisa que eu vi foi a máscara do Bug aqui. A gente pegou tua mãe quando veio. Não tava mais. Gente, eu... Vamos procurar seu pai. Ele tá perdendo. Não, vamos todo mundo junto, então. Gente, eu não tô ficando louca. Olha o filme. Eu não tô ficando louca. Tem alguma coisa ali. Eu não vi nada. Gente, eu tô... Eu também não tô vendo nada. Gente, eu tô... Você vai na frente? Ai, não, né? Vai lá. Não. Você não pega. Vamos juntos, então, tio. Não, vai. Eu vou gravando, gente. Eu tô registrando. Vem, vem. Ai, gente. Aqui. Acho que é melhor aqui, mas tá escuro, gente. Ai, gente. Tio, tio, o que que aconteceu? Mami, cuidado pra não cair. Menina do céu. Eu achei que tava sendo pego, gente. Já. O que aconteceu, mami? Calma. A gente tem que ir pra cá. Por que vocês querem ir pra cá? Eu vi uma sombra, eu vi uma sombra. Que sombra, tio? Eu vi uma sombra aqui. Ai, tio, não fala essas coisas agora. Eu tô ouvindo vozes. Ai, ó. Ai, meu Deus. Não, gente, não vamos lá, não. Vamos voltar. Vamos descer, por favor. Deixa meu pai aqui. Olha. Nossa, meu tio tá todo arrepiado, gente. Eu também tô. Não, gente. Não, mas tem que achar seu pai. A chave do carro tá com ele. O carro tá trancado. Ai, é verdade. Mas vamos abrir. Lu, você não vai abandonar seu pai. Ai, meu Deus. O que que tá bota do bug? É a bota do bug? É a bota do bug? É real a bota do bug? Gente, tem gente ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus do céu. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, mãe. Não, não, não voltam. Por favor, eu tô com medo. Não quero ir. Espera. Olha lá, gente. Tá falando com quem? Não, ele tá falando com alguém. Nenhum tempo, eu não sei. Eu não posso acreditar nisso. O que é isso, gente? É com certeza que ele tá falando com alguém. Mas com quem? Com quem ele tá falando? Tá ali. Ele tá falando com alguém que tá ali. Meu Deus! Ai, meu Deus. Então é isso, meu amor. Então é isso. Olha lá, gente. Não acredito. Gente, eu não estou conversando. Gente, meu pai. Será que o meu pai é ajudante do bug? Tenho certeza. Tenho certeza. Gente, eu também acho que ele é. Espera aí, gente. Gente, vamos voltar. Mas não é. Eles estão ali conversando. Isso é outra coisa. Então, outro bug. É o bug vermelho. É o bug vermelho. É o bug... Pera, gente. Vamos ficar aí. Vamos espionar. Gente, qualquer outra cor de bug é mesmo. Gente, gente. Será que seu pai tá bugado? É ele mesmo. Será que ele tá bugado? Não, ele... Gente, mas não tem como. Mas ele pode tá bugado. Como que a gente vai salvar ele, gente? Eu tô ouvindo um monte de... Gente, eu tô ficando com medo. E se a gente fizer uma armadilha? Tipo, a gente chama e fala oi. Deixa eu ir pra baixo. A gente chama oi. O bug vai correr pra lá. E você pega... Gente, gente. Gente. O que é isso? Olha lá. Olha lá. Eu estou parando de conversar. Olha lá, gente. A gente ia parar. A gente dispersar. Melhor a gente voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos fazer o que você falou, tio. Não, não. Despeça. Despeça. Eles não podem saber que a gente tá aqui. Desce. 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 Vai lá pra baixo. Despeça. Despeça. Paixão. Ai, eu acho que é melhor. Oh, meu Deus. Lu, mas onde você vai? Lá pra baixo? Ai, meu Deus. Não sei se vai. Onde você pensa que vai? Ai, eu vou... Ai, Luluca. E agora? Vai. Vai. Vai, mami. Vai, mami. Vai, mami. Pra fora. Tá aqui a câmera. Vamos lá. Vamos correr. Ai, meu Deus. Vai, mãe. Vai, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, mami. Vamos. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos correr. Não sei. Vamos de carro. Vamos de carro, então. Não, não. Não. Vamos a pé. Vamos correr. Ai, meu Deus. Cadê ele? Ali. Corre. Ai, meu Deus. Mas eu não acredito em casa. Vamos. Ai. Passou até um passadinho ali. Ai, meu Deus. É um carro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mami. Depois a gente volta pra pegar o carro. Parem, amor. Não, para. Ai, eu não tô. Eu não tô mais aguentando correr. Eu vou correr muito. Socorro. Mami. Acho que eu ia desistir. Não tá mais vindo. Será, amor? Deixa eu ver. Pera. Parece que sim, mas a gente... Não, não vamos, não. Vamos embora. Vamos. 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 Não, deixa eu ver. Vamos. Vamos. Vai que eu fecho. Tá bom. Mami, vamos pro meu quarto, né? Vamos. Vai direto pro seu quarto, Lu. Acho que eu deixei na bateria. Mas o quarto... Tá tudo mudo. Deve ser. E aí? É a máscara do quarto. Mami. E agora, mami? Simulete aceso. Simulete aceso. Pera. Não é possível isso. Não, Renato. A gente viu. A gente sabe de tudo. Sim, é verdade. A gente sabe tudo o que aconteceu, papi. A gente viu você conversando com o Bug. A gente já sabe que você... Conversando com o Bug? É, a gente já sabe que você tá do lado dele. Eu, ela e o Maurício... Cadê seu tio? É verdade. A gente deixou ele lá, mami. Peraí, ele já chegou? Já. Já, ele encontrou a gente lá. Eu nem vi. A gente largou ele lá, Lu. A gente deixou ele lá. E onde tá o Bug, Renato? Como assim? Eu não sei onde tá o Bug. Mas você tava conversando com ele, papi. Tá bom, vai, gente. Vou contar a verdade pra vocês. Calma, eu preciso me preparar. Um, dois, três. No final eu vou falar, eu já sabia. Vai, papi. Fala que você ajuda o Bug. Fala. Não, Lu. Eu não ajudo o Bug. Tira. Mas ele me libertou lá na casa. Que? Ele tirou a minha máscara e me libertou. E realmente eu tava conversando com ele. Sabe o que ele falou? Que ele tá querendo parar com o Ju. Não, como assim? Não, não pode isso, papi. Ui, eu sei que você gosta muito. Os pandinhas adoram o Bug. Sim, é verdade. Ai, não. Eu não acredito. Mas eu não sei, Lu. Ele de repente saiu correndo. Eu não consigo entender o que ele fala direito. Você tá chorando, Lu? Eu não quero que o Bug acabe. Vamos lá falar com o Bug, gente. Não, não pode acabar desse jeito. Pode. A gente vai agora lá falar com o Bug. Não pode uma coisa dessas. Como que ele quer acabar assim o Bug do nada, gente? Os pandinhas amam. Eu amo o Bug. Minha mãe, você, todo mundo ama. Não pode acabar, gente. Não, não, não. A gente vai lá agora falar com ele. Ai, Bug. Você não vai fugir de mim? Não, Bug. Eu não tenho mais medo de você. Tem certeza? Se eu fosse você, eu teria medo de mim. Você, ai, eu teria medo de mim. Se eu fosse você, eu teria medo de mim. Ah, então você quer continuar o jogo? Sim, Bug. E você? Quer jogar o meu jogo? Isso vai ser muito fácil pra mim. Gente, eu só fingi que eu não tô com medo do Bug. Porque eu tô com muito dele. Ai, meu Deus. Ele tá vindo, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá vindo atrás de mim. Vem aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai. Meu Deus. Eu pego você. Bug. Bug, não, por favor. O que você tá fazendo? Ai. Ai, meu Deus. O jogo sempre continua. Hoje, eu irei me antecipar ao Bug novamente, pessoal. Hoje, eu quero fazer um enigma pro Bug. Porque eu não sei se vocês lembram, mas no outro vídeo, eu falei pra ele que ele ia ter que jogar o meu jogo. É, gente. Eu falei isso, assim, no calor do momento, né? Eu vou fazer um enigma. Olha aqui. Ai, olha aqui, pessoal. Não vou chamar ninguém pra me ajudar no vídeo de hoje. Ai, não é só um enigma normal, não, pessoal. Eu quero trollar o Bug. Eu quero trollar o Bug no final desse vídeo. Pessoal, antes da gente começar, eu vou posicionar algumas câmeras onde eu sei que o Bug vai. Porque é onde eu escondi as coisas do enigma, né? Então, eu vou começar colocando uma aqui. Gente, eu tava aqui no meu quarto esperando ansiosamente pro Bug mandar a mensagem dele. Porque eu já escondi todas as pistas que a gente tinha que esconder. Já deixei todas as câmeras. E agora eu... E vamos ver aqui a mensagem, então, dele. Quer dizer, eu já vi, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, gente. Desculpa, eu tô meio tenso. O jogo começou. Ele falou, gente. Bug. Hoje, quem faz o jogo sou eu. Como assim? Não. Isso não. Vou mandar uma mensagem de volta. Será que ele não vai falar nada? Ai, meu Deus. Se a gente mandasse alguma... Se a gente mandar alguma figurinha aqui pra ele... Será que ele vai ficar bravo? Acho que vai, né? Oi, gente. Eu tô essa figurinha aqui assim, ó. Mas por que eu deveria jogar o seu jogo? O jogo... O que eu tenho que falar, gente? O que eu tenho que falar? O que eu posso falar pra ele? Calma. Já sei. Vou mandar um áudio. É... Bug. Eu preparei um enigma pra você. E vamos ver se você é bom mesmo. Vamos ver quem é melhor. Eu ou você. Porque você faz vários enigmas pra mim. E eu acho que eu consigo, né, Bug? Então, vamos ver se você consegue fazer... Resolver o meu enigma. Claro que eu consigo. Ai, meu Deus. Eu acho que assim... Eu até fingi ser corajosa, né? Eu acho que deu pra enganar. Chegou um áudio do Bug. Eu sou o melhor. Ai, meu Deus. Gente, ele aceitou. Ele aceitou, meu Deus. Então... Essa... É a sua primeira pista. Mas... O que é isso? Eu vou descer. Peraí. Eu tô aqui, gente. Olha. Escondida aqui atrás da cortina. E tô olhando pelo vidro. Ai, mas não seria que me riu? Ai, descervosa. Claro. Código Morse. Sim. Ai, eu acho que toda vez que ele acerta, ele dá risada. Ai, meu Deus. Deve ser isso, gente. S. Estúdio. Ele falou estúdio. Ele falou estúdio, gente. Ele vai subir. Meu Deus, ele vai subir. Ele falou. Eu ouvi ele falar. Tenho certeza. E agora? Onde está a pista? Ele tá ali, ele tá ali. Ai, meu Deus, ele tá procurando ali nas almofadas. Ai, não. Enchei. Ai, meu Deus, ele achou, ele achou. Mas o que é isso? É escrito em japonês. Será que ele sabe falar japonês, gente? Será? Ah, não, ali alguém tá olhando no tradutor. Já sei. Garfo, só pode estar na cozinha. O que aconteceu? Vou fazer uma boboira aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tenho isso, eu não tenho isso. ACHEEEI! Letras embaralhadas! Hahaha! Eu sou ótimo nisso! Esse Enigma está muito fácil! É... Vamos ver... É... Nalole! Terone! Ehh... Ehh... O que é? É... O que é? Melanão! Halloween! Halloween! Hahahaha! E agora? Ahhh... Lá no jardim! O que será que ele está pensando? Ele deve estar pensando em alguma coisa de Halloween, né? Porque se a pista é Halloween... Tchau! Ah... Aqui não! Mas eu sei onde pode estar! Será que ele já vai pro lugar que eu escondi a pista? Já. Ele foi, ele foi, ele foi. Calma, gente. Será que ele vai passar por aqui? Ou já passou? Ai, meu Deus. Já passou por aqui. Ele passou por aqui. Ai, meu Deus. Hum, acho que ele me viu. Parabéns. 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 Mas onde está minha dica? Eu tenho que mandar logo a próxima pista pra ele. Calma, gente. Eu vou mandar aqui. Mensagem. Luquinha, é isso. A boneca da luca. Eu acho que ele já sabe onde tem a nossa pista. Eu vou ficar escondida aqui atrás da árvore de Natal, então. Eita, por que ele tem? Eu acho que ele não viu. O bug acabou de ir pro escritório. Porque lá tem uma luluquinha. Mas não é. A luluquinha certa. É a do meu quarto. Então eu já vou correr lá. Não estou aqui. Ai, meu Deus. Ele está vindo aqui. O que é isso? Nossa, o que é isso? Jogo da forca. Eita, eu acho que eu não dei a dica suficiente pra ele nessa pista. Bexiga, bug. Ai, que até caí aqui. Tá. Vou voltar pra cá. Aqui. Ai, meu Deus. Que susto. Meu Deus. Uma letra. Mais uma. Cadê? Ah, perdi. Ah, bem aqui. Letra S. Ah, bem aqui. Ah, bem aqui. Letra B. Piscina! É isso! Então, a letra que faltou é Wii. Ele vai pra piscina. É melhor eu descer. Vim aqui pra fora e agora eu tô aqui. Eu vou esperar porque eu acho que ele vai vir daí, ó. Gente, eu acho que o Bug viu alguma coisa na piscina. Ele viu! Ele viu! Ele tá no telefone. Será que ele vai me mandar mensagem? O que será que ele vai fazer? Será que dá pra chegar mais perto? Não é possível! Não é possível que ele chamou o Bug Azul. Eles estão falando alguma coisa. Ah, não! O Bug Azul tá pedindo pra não entrar na piscina e o Bug tá falando pra ele entrar. Gente, eu tô rindo, né? Mas... Meu plano vai dar tudo errado! Ai, meu Deus! Gente, eu tô aqui rindo que o Bug chamou o Bug Azul. Mas meu plano vai dar tudo errado! Gente, já tô aqui. Agora tem que ser muito rápido e cuidadoso. E aí eu vou pegar minha câmera aqui. E aí? Não. E aí? 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 Gente, deu certo! Eu trolei o bug e ainda veio de brinde o bug azul! Ai, eu não acredito, gente! Ai, ele vai me pegar! Gente, e agora? Agora é a hora que o bug vai ficar muito, muito bravo comigo! Então eu vou ficar aqui esperando, eu vou ficar olhando aqui do vidro, eles abrirem ali a dica, porque agora ele vai ficar muito nervoso, muito nervoso comigo, certeza, gente! Bug, você foi trolando, assinado no Luca! Ele tá olhando pra mim! Eu voltarei no Luca! O jogo não acabou! Vixe, gente! Deu ruim! Ué? O que é aquilo? Cadê o bug? Meu Deus! Gente, olha isso daqui! Tá ali a máscara do bug! Mas, pera, gente! Tá a máscara do bug ali! Tem uma luva ali junto também! E ali, meio afundada, meio estranha, tá a roupa do bug azul, gente! Se as coisas do bug azul estão ali, e as coisas do bug? Cadê eles? O tênis do bug azul tá aqui também! É o tênis do meu pai! Meu Deus, onde eles estão? Por hoje, o jogo acabou, né? Mas eu acho que na semana que vem ele vai voltar muito bravo! Então, eu tô muito nervosa, tô muito tensa pra saber o que ele vai fazer no próximo episódio, porque com certeza ele vai estar muito bravo! Olha o que eu fiz! Empurrei ele na piscina, e aí, quando ele foi pegar o negocinho, tava escrito que ele foi trollado! Com certeza ele vai ficar muito bravo comigo! Até o próximo vídeo, pessoal! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! 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 Eu sou te Ué! Você, tá me trolando? O que é isso? É sério, mami! Não mandei nada! Lu, quase travou o meu celular! Olha isso aqui! Eu tô vendo, mas não fui eu que te mandei, mami! Cinquenta e cinco mensagens, e mais 100 figurinhas! Não fui eu que mandei, mami! Não mandei nada disso! Você tá me trollando? Eu vou pegar então pra você ver aqui Pronto, é você que tá me trollando Por quê? Meu celular não tá aqui Lu, por que você tá mandando esse monte de mensagem aqui? Gente! É exatamente isso que a gente tá conversando aqui Papi, oi, oi, oi Papi, papi, papi Papi, não mandei nada disso, é sério Lu, para, deixa eu ver seu celular Não, esse é meu O meu tava ali carregando E o meu também tá com esse monte de mensagem Eu vim aqui Sério, gente, eu tô falando sério Meu celular tá valido Olha aqui, se você não tá com o celular Quem que tá postando stories da sua conta exatamente agora? Mas, nome, como exatamente agora? Exatamente isso, eu não tô Ok, gente Gente, exatamente, eu não tô Peguei o seu celular, Luca Não acredito E se quiser de volta Terá que jogar o meu jogo Gente, eu falei pra vocês que não era eu, viu? Da próxima vez vocês têm que acreditar em mim Eita Mensagem Do bug É do seu celular Deve ser do bug, né? Gente Meu Deus, o que ele mandou lá? O jogo começou Me encontre agora aqui fora Como assim, aqui fora? Lá fora, né? Vamos, vamos, vamos Tá tudo escuro Vocês que deixaram tudo apagado? É, seu pai que tava lá A gente tava no quarto Mas eu acendi essa aqui quando eu vim pra cá Gente, meu senhor Quem ligou a árvore? Não, árvore fui eu Eu vou então, eu vou devagar O que é isso? Então, outro corajoso lá de novo Não, eu só tô devagar, né? Gente, só eu que não tô, né? Hum, tô vendo isso aí Os dois aí, eu sei que não o bug Ih, olha lá De novo aquela lousa De novo aquela lousa vermelha Tindil, agora é vermelha Eu achei que a favorita dele é vermelha Pra cá Pra cá Não fui eu Não, não fui eu Não, não fui eu Olha, olha, olha Ai, meu Deus Que isso? Ai, meu Deus Ele tá parado Parece que ele tá parado Parece que ele quer que a gente vá até ele Olha lá, Lu, ele tá assim Ué, mas é seu aquele celular? Sim, eu truquei a capinha dele ontem E aí ele... É aquela mesmo? Sim, é o meu celular mesmo Gente, olha lá Ai, meu Deus Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Ai, vamos Ai, tá com a mão em cima Ele tá com a mão em cima Pediu pra ele entrar? Pediu, pediu pra ele entrar Vai na frente, por favor, gente Você não Não? Você não Para ter o seu celular de volta Você terá que achar doze bunks Que? Doze bunks? Mas, bunks Já basta você Mais onze bunks? O que é isso? Tipo, já tem você Doze bunks Mas é tipo O bunks vermelho O bunks azul Aí os outros lá que aparecem? Chega de dicas O seu tempo está correndo Existe Existem duas regras para este jogo Primeira Não aceita as luzes jamais Segunda Faça o jogo sonzinha Que? Que? Traga para mim os doze bunks agora Vamos fazer isso, bunks? Vamos, gente Vamos Corre Corre, corre Fábio Fecha, fecha, fecha Gente, bem que vocês falaram Que não podia acender luz Mas não pode nem lanterna Pera, gente Eu vou acender na tela do meu celular Eu acho que ela não é luz, certo? É, eu acho que não É, mas é, né? Você não me deu tira Mas, gente, tá Pensa O que ele falou para achar? Ai, meu Deus Ele está ali Cara Se ele está aqui Será que significa Que tem alguma coisa por aqui? Não sei, mas talvez sim Então vamos procurar Ai, meu Deus Gente Será que é isso? Achou? Gente, é um bug Será que é isso que ele estava falando? Então o bug não é bug, bug São desenhinhos do bug Então Vou mostrar para ele Que você achou um Não está mais Ai, meu Deus Ai, que susto É isso? É isso daqui, bug? Ai, é isso então Deixa eu ver O que é essa letra? Mostra para o pessoal O que é essa letra? Ai, eu tenho Não tem letra Vai, vamos procurar outro Tá O que? É para eu ir para lá? Eu vou deixar lá Eu acho Vai lá, vai lá Mas ele está ali Eu não quero ir lá Ele está indo para trás Ele está indo para trás Ai, eu vou Dois três eu vou, tá, papi? Vai Um, dois, três Meu celular está ali Eu tinha aquele pelo Por que você não pegou, Lu? Eu não sei Não, não, não Não acredito Tá Gente Olha lá Tem outro aqui Onde? Aqui Nossa Não, não, não Não tenta não Amor Pediu para pôr lá Tem letra também Nesse Ai, não Lu, não, não Lu, não Ai, ó Ai, vai Fechou Fechou Talvez Lá na cadeira Ele sempre aparece Lá na cadeira Ele sempre está Ele está ali, Lu Ai, ele está ali Mas como que a gente vai pegar lá Bom, se o jogo é esse Lu, eu vi um, eu vi um, eu vi um Onde, papi? Ai, papi! Lu, Renato Ele vai ficar bravo Ele não está me ouvindo Ele não está me ouvindo Ai 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 Gente O que foi, Lu? O que foi, Lu? O que foi? Vocês não acham que está meio suspeita essa luz? É melhor eu discutir Luz vermelha? Gente Luz vermelha? Eu estou vendo Está ali dentro Nossa Mas ele ia deixar assim tão fácil Perdei Nossa Não aconteceu bem não, né? Meu Deus Essa é a letra A Deixa eu guardar aqui de volta Ai Vamos ver aqui Não sei É no sofá Vocês não acham? Não sei Ele não aparece muito no sofá É, uma vez ele ficou aí É, verdade Uma vez tem alguma coisa aqui no sofá Embaixo das almofadas Não Nada Vamos lá fora Sei lá, procurar nas cadeiras Ele sempre aparece por lá Se a gente der Não, aí ele já Ele está aí, né, Lu? É verdade Não estou vendo mais ele ainda Também não estou vendo, não Parece que eu vi alguma coisa passando ali Parece que eu vi também um vulto aqui Ai, eu vi Ele está passando lá Então vamos aproveitar aqui e vamos para cá Vamos aqui, vamos aqui por trás dele Está aberto, não é? Aí Vamos aproveitar que ele foi para lá E correr para cá Vai, gente Nada, Lu Embaixo, né? Ah, não, gente Eu não acredito Ai, eu também não, Lu Rápido, antes que ele apareça Mas eu não estou vendo nada Gente, por favor, fala Não pode falar Achei! Ai, que bom Ai, meu Deus, letra O Guarda, guarda Aproveita e põe lá Então ele não está ali Põe lá É, põe tudo, põe tudo Olha ali Gente Pega, pega Pega, pega Pega, põe tudo Volta, volta Corre da dentro Olha o meu dedo Gente, agora não tem em todo lugar Gente, aqui Vamos aproveitar Aqui é muito nervosa agora Nossa, que nervosa Aí, procura aí Deve ter aqui também Ele sempre vem aqui Não Se a gente aproveitar Cuidado, cuidado Ele está lá na frente Não? Nossa, está muito escuro Mas eu vou estar Estou com a césar nessa Ele estava ali, né? O que é aquilo ali no chão, papi? É alguma coisa? Ou é uma folha? Não estou vendo Hoje deve ser uma foto Não, é uma folha Eu acho que eu estou vendo alguma coisa Eu estou com medo de ir lá Alguém pode ir, por favor Lu, a gente não pode ir E achar por você Mas ela já achou Ela falou É, só anda até lá Para ver se tem alguma coisa mesmo Só vai na frente, então Porque eu sinto que ele vai estar ali Naquele cantinho Sabe, gente? Ele sempre fica ali Ele está ali, mami Ele está ali, papi Ele está ali Ai, meu Deus Ele está ali, mami Pode vir, Lu Não tem nada aqui Onde está? Aqui, ó Gente, outra letra O? Nossa, mas só tem O Vai ficar O, 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 O Né? Onde? É, pode ser Não tem francês, não é nada Então entra lá e vê se tem, Lu Gente, gente, gente Por que ele está aí todo lugar? Ele veio Ele veio Corre direto Ele veio Ai, meu Deus Ele conseguiu a gente Não, como você sabe, não? Ele ainda veio mais, Lu Ah, é Vou guardar aqui Esse aqui no bolso também Podia colocar tudo Já está aqui Então, vamos lá Não dá para ver ainda, né? O que está formando Não, já está Minha luz O que é isso? Ai, só Ai, só Ai, só Ai, só Ai, só Ai, meu Deus De novo Gente Aproveitando Que ele está lá dentro Vamo Ai, meu Deus Meu coração Gente, ele está contando Eu ia acender a luz Não pode acendê-lo Não pode Achei É uma letra Jota Finalmente uma letra diferente Essa estava fácil Tava Deixa eu arrancar esse café Vamos contar quantas a gente tem E aí a gente sobe E procura lá em cima Pode ser, gente? Parece que ele não está por aqui Ai, só falta Ter um quadro Se ele voltou Aí não vai dar Voltou Ai, meu Deus Bug E ele está com o meu celular na mão Mas leva lá, Lu Essa daí Ele está dando risada Leva, leva essa É para levar? Leva Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Volta, volta Sete A gente tem sete, gente Vamos subir, então, gente Vamos subir Porque agora a gente tem certeza Que ele está dentro Mas vamos rápido Vamos rápido, óbvio Ah, mas que isso Isso imitiu Desculpa, calma Ele estava aí Ele está dominizado E mexendo no meu celular Vamos, vamos Que isso não Imposto a todos os stories É como se for Deixar no fundo Vamos, vamos O que é isso, gente? Tudo aqui é muito de um quadro Nada aí, Lu Não parece De nada Renato não pode ajudar Ele não está vendo Renato Achei Ah, não, a etiqueta Estou Deixa eu falar uma coisa Ele sempre vê tudo Ele sempre sabe de tudo, gente Achei Outra letra A Essa estava fácil, hein, Lu Aqui ele já apareceu também Mas eu não estou querendo ir lá, não O que foi? Ele está ali Meu Deus Mas eu estou vendo alguma coisa ali Vocês não estão vendo ali, gente? Não, não estou vendo nada Tem certeza? Não tem nada lá Não estou vendo nada, Lu Só a cortina mesmo E as luzes de fora Mas, gente, ele estava aqui Ele está aqui Não, Lu Porque ele está lá embaixo Ele está ali Ele está ali Olha lá, olha lá, olha lá Ele está mostrando Quem vai estar ali? Pega, pega, pega Pega, pega Pega, vai Nossa Nossa Foi isso? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não quero mais jogar, não Aqui a gente achou quantas? Eu acho que ele não dá por aqui Nada no quarto A gente não veio, gente Nenhuma? Meu Deus do céu Corre, corre Não, não, não Não, não Vem pra cá O que foi? Você vai jogar uma alfada nele? Olha pra trás Sou eu Olha pra trás Ih, olha lá, olha lá O que ele está fazendo? Está usando só maquiagem Como assim? Gente, ele está se maquiando Vamos lá, juntar Quantas tem agora? Dez? Dez O que é isso? Tem uma alfada e não tenho medo de usar Tem uma alfada aí A alfada não vai fazer nada com ele Ai, é verdade Vamos pra tentar sair Deixa a alfada Vê se dá pra passar Vê se dá Aproveita que ele está se maquiando Ai, gente, vai Ai, gente Calma Você vai falar alguma coisa? Não, é aquela bugada Ai, que susto Ai, calma Você está parecendo ele assim? Será que tem alguma coisa aqui na TV? Está falando alguma coisa? Não Gente Desligou a TV Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É a letra B Acabou, né, Lu? Doze? Não, a gente deixou onze só Oito, sete, oito Falta uma Falta uma Ele está batendo palma Ainda falta uma Ai, é Falta mais uma Bug, calma Só mais uma Dá uma dica, por favor Ah, não Meu celular Você quer? Eu quero, né, Bug? Mas eu não consigo achar a última Só porque estou bonzinho Eita Pra cá Vai, vai Pra cá É a última Não, ele apontou pra cá Não, foi aí Na rarva Bem ali no portão Ah, mas eu sinto nada Ele sumir de lá E aparecer ali, gente Não, ele está lá Eu vou ficar aqui, olhando E vocês vão lá pegar Calma Vai Devagar Ele está olhando o seu celular E dando risada Gente, o que ele está vendo? Não sei Está vendo? Traz, traz Está vendo alguma coisa Que ele fez assim Ele fez assim, gente Ai, Pab, eu acho que Ele postou Ele postou Será que ele vai postar mais? Ele postou Ele postou Será? Eu acho, olha lá Mami, vê se ele postou mais algum stories Está tirando foto Ele tirou Ele postou Ele postou a nossa foto agora Ele postou a gente agora Nos meus stories Meu Deus Que doido Ele está rindo muito Lu, melhor levar logo Vamos lá Vamos pegar esse celular rápido Pronto Pab, e agora? Ixi Ai, Lu Cuidado, Lu Eu estou ajudando Ai, ai Eu estou ajudando Só, Bang Nossa Boa Boa O buggy O buggy O buggy O buggy O buggy Jogo 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 O que é isso? O jogo É isso Muito obrigada, Bug O jogo Do O jogo O jogo Tem tempo Calma O jogo Acabou Acabou O jogo Acabou O jogo acabou Bug Bug, onde você está Gente, cadê o bug É isso Tá certo Eu fiz bug Cadê o bug, Nu É o celular Tudo sumiu, o bug Será que o jogo acabou Será que é isso O jogo acabou Ah, me levou embora Não O bug está ali atrás Mas eu não sei se é pra gente ir lá Onde? Eu não estou vendo Lu, você quer seu celular de volta? Alô, a gente precisa ir lá Pegar Bug, eu achei a frase Devolve meu celular, por favor Que isso? Meu Deus O que está acontecendo Gente, o que é isso? Eu não estou entendendo mais nada O que é isso? Eu vou sair daqui Ele caiu O que é isso? Eu acho que... Mas, pera O celular, gente Ih, é só a roupa do bug Meu Deus Ele realmente postou as coisas nos stories Tá aparecendo aqui Não É só a máscara dele Mas, gente Pensa comigo Calma Se a roupa do bug está aqui E lá estava falando O jogo acabou O jogo acabou? Mas, como assim, gente? Tipo O jogo não pode acabar É Não Tipo, ainda tem muitas coisas pra gente fazer E o bug ainda pode... Ai, gente Eu não quero que o jogo acabe Bom, gente Então, com certeza o jogo acabou Infelizmente, né? Mas eu vejo vocês no próximo vídeo Um super beijo, pessoal Tchau 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 Tchau